Se o pastor só fala de honra, cultura da honra, que deve honrar os líderes, essa palavra honra nunca foi tão usada, talvez o culpado seja esse livrinho aqui ou seus semelhantes. Esse livro daqui, ele tem um problemaço, o livro chamado Cultura da Honra, ele tem uma espinha dorsal dizendo que o pecado não deve ser punido, que ele deve ser tratado de forma terapêutica. Então a pessoa que cometeu o pecado, ela deve ser investigada com as perguntas certas para descobrir onde está o problema e não o pecado. A origem do pecado, ela está na desobediência de Deus, o pecado original de Adão e Eva e a inclinação do coração humano para o pecado. Não é através de terapias que nós nos livramos do pecado. Primeiro, através do sangue redentor, do sacrifício de Jesus. E pela obra do Espírito Santo na nossa vida, ela vem através também da palavra de Deus. Conhecendo a verdade, nós vamos sendo livres desse desejo carnal e alimentando o nosso homem espiritual, nossa vida espiritual. Aquela luta ali entre a velha criatura e a nova criatura, depende de quem você alimenta, você vai se tornar uma pessoa mais espiritual, mais consagrada, com o tempo se santificando em busca da estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Mas o livro não diz isso. O livro diz que a pessoa deve ser investigada. Então, no início do livro mostra um casal de namorados que eles vieram a engravidar e na escola da igreja, na escola da confeccional, ali da denominação, isso seria um escândalo. Os alunos teriam tido a relação antes do casamento. Então, esse autor convida o casal, convida também alguns outros responsáveis pelo colégio. Ele vai interrogando esse casal, que ele diz que estava amedrontado, o casal estava ali preocupado, o que ia acontecer com eles, se ocorreria algum tipo de punição. Mas ele não leva para esse lado, ele leva para um lado de que qual é o problema. Ele vai levantando essa pergunta de qual é o problema. Ao ponto deles dizerem que o problema, o menino, no caso o menino, ele cedia a pressão da namorada. A namorada tinha um outro problema ali durante as perguntas. Ela diz como ela se sentia com relação a tudo aquilo. E o cara diz, então pronto, agora sim nós temos problemas para serem resolvidos. Não é assim o meio de se tratar com o pecado. Mas ele leva que o pecado é um problema, um erro cometido. Isso também está se tornando comum dentro das igrejas. O pecado é o problema, o pecado é um erro. Mas você acha que ele ia aliviar para esse casal? Aparentemente, ele vem desse peixe que ele deu um alívio, que fez algo muito bom para o casal. Mas a história vai continuando e ele diz para o casal, quantas pessoas vocês afetaram com esse erro de vocês? Então eles fazem refletir que a família, os amigos, a igreja, o colégio, umas centenas de pessoas. Esse pastor da Bethel Church, ele leva o casal a pedir perdão para centenas de amigos, confessando seu pecado. Ele diz que aquele foi um dia maravilhoso. Você imagina uma punição como essa. Ele diz que não é uma punição, mas ele levou eles ao constrangimento de prestar contas ali a centenas de amigos pelo que eles tinham feito. Depois, esse pastor vai defender que casos de adultério no Ministério Pastoral não devem ser tratados com a exclusão das atividades do pastor. Ele não deve ser retirado do cargo, mas deve ser mantido. Ele conta um caso desse, em que um pastor vinha com recorrentes adultérios, até que ele confessa para alguém, para um casal. A história é levada até o conhecimento dele e ele diz, não, você é uma pessoa preciosa, isso daí é só um erro. E então a esposa teve que aceitar o adultério e eles trataram isso como um erro que vinha ocorrendo há anos. O que a gente percebe é que quando é com um membro, o erro do membro, ele é escandalizado, ele é posto para todos saberem. E acaba sendo um erro assim que vai afetar centenas de pessoas. Mas quando é do líder, do pastor, essa doutrina da honra serve para encobrir os pecados do pastor e mantê-lo nas suas atividades. Ele também diz que, referindo-se ali ao caso de Sodoma e Gomorra e Abraão questionando a Deus, será que se tivesse tanto justos você ainda destruiria as cidades? Ele diz que por essa conversa de Abraão com Deus, Deus é alguém confrontável. Que você pode confrontar a Deus, que você pode fazer com que Deus mude de opinião ali no confronto, em que Deus vai reconhecer o seu... Ele dá a entender que é os erros de Deus. E o ser humano pode dar um conselho para Deus. E vai realmente contra a teologia especial do livro de Jó, em que Deus fala para Jó, onde você estava, quando eu formei todas as coisas, como que você vai dar um conselho para o próprio Deus. Para finalizar com uma chave de sujeira, ele conta a ida dele no médico, na verdade uma médica, que faz nele o exame de próstata. Depois ele fala que fez piadinhas com a médica, que riu com ele, ele diz, será que eu devo contar para minha esposa isso? E a médica fala, sua próstata está boa. Ela não deu confiança para ele, riu de canto de boca. Depois ele diz que vê isso em Deus, como alguém que examina de uma forma invasiva as pessoas. Ele usa esse termo, que ninguém é mais invasivo do que Jesus, que ele confronta e assim ele é invasivo. Então a tese do cara é confrontar, mas ele usa essa analogia absurda do exame de próstata, como se o exame de Deus na vida das pessoas fosse tão invasivo quanto um exame de próstata. Eu achei um livro terrível. Eu sei que muitos pastores estão usando ele como um manual de comportamento. Você está aí todo bobo, feliz que você vai ser pastoreado. Seu pastor seria alguém que vai ter um pastoreio bíblico, mas o livro dele, a referência dele, onde ele se baliza para poder formar a doutrina da igreja, você acha que é as escrituras, mas esse pastor está usando livros como esse, da cultura da honra. Ele vende um peixe, o autor vende um peixe, que a igreja dele é maravilhosa, que ensina a todos a igreja verdadeira, coisas desse tipo, dá aquela sensação de igreja verdadeira, de encontramos a solução para tudo, mas a grande solução dele é um ensino errado, é um falso ensino, não é uma teologia cristã saudável. Se você gostou do conteúdo, peço que você se inscreva aí, deixe sua curtida no vídeo para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas. Grande abraço e Deus te abençoe muito.